Estas imagens registram os primeiros sons ouvidos por Joan Milne, uma britânica de 39 anos, surda de nascença, que foi submetida a um implante coclear. Através de cirurgia, a implantação de um dispositivo eletrónico proporciona aos surdos a capacidade de perceber sons e ouvir ruídos graças à estimulação dos nervos da audição. Está tudo bem. É um grande dia de vida mudando hoje. Can you hear your own voice? Good.